Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale amigo e entre! E no vídeo de hoje farei um unboxing duplo do livro Fantasties e do livro George MacDonald, uma antologia lançados pela editora Thomas Nelson Brasil. Se Tolkien é o pai da fantasia, George MacDonald é o avô. MacDonald era admirado por Tolkien e C.S. Lewis, e o seu livro Fantasties foi uma inspiração para ambos. Chegou aqui em Bolsão para o estoque da Loja do Bolseiro esses dois livros maravilhosos. Acabaram em ser lançados agora em janeiro. George MacDonald foi um pastor escocês cuja vida e obra influenciaram vários outros escritores, como o próprio J.R.R. Tolkien, o C.S. Lewis, D.K. Chesterton, autor de Ortodoxia e Padre Brown, Lewis Carroll, autor de Alice no País das Maravilhas e muitos outros. Sua obra Fantasties é considerada uma das mais importantes de MacDonald, um clássico da literatura fantástica, que traz as aventuras do jovem Anodos no reino das fadas, revelando muito sobre a natureza humana e uma busca espiritual que requer uma entrega de si mesmo. Como um dos seus maiores admiradores, C.S. Lewis citou MacDonald em diversas obras e até o colocou como um personagem central no livro O Grande Divórcio. E dessa admiração surgiu o livro George MacDonald, uma antologia que contém textos marcantes de MacDonald e que foram selecionados pelo próprio C.S. Lewis na forma de antologia, com 365 reflexões diárias. Lewis também assina o prefácio. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo. Já dá um joinha aí, clica no sininho para o YouTube entender que você quer ser avisado quando sair vídeo novo. Então, sem mais demora, vamos ao unboxing. Vamos abrir essa caixona aqui que chegou para a loja do bolseiro. Chegou aqui no estoque e eu não sei onde está o livro do George MacDonald, né? Uma antologia. Eu não sei em qual caixa que ele veio, galera. Então, vou tentar achar ele aqui, primeiro nessa caixa. A gente já se livra dessa caixa aqui, que não está enquadrando bem. Que tem vários outros livros. Olha só! Ele está aqui! Então, já vou tirar ele. Finalmente achamos. Vou deixar ele aqui do lado e já vou pegar outra caixa. que essa sim, eu sei que veio o Fantastis, né? Também está fácil aqui. A gente já se livra dessa caixona. Quem comprou na pré-venda serão os primeiros aí a receber. Olha só que coisa linda, galera. Já vou tirar aqui. Vou começar pelo George MacDonald aqui. Uma antologia. Então, eu vou abrir ele aqui. Deixa eu ver se está fácil. Eu já pego uma tesoura. A gente já abre ele aqui. Olha só! Essa cor ficou muito legal. Esse azul ficou muito lindo mesmo. O livro segue o mesmo padrão dessa coleção maravilhosa do C.S. Lewis. Olha que capa maravilhosa. Muito bonito mesmo. Mostrar aqui. Olha que legal. Ficou muito bom mesmo. Vamos abrir aqui. Vou tirar essa tesoura. Está muito feia. Uma antologia 365 reflexões. Mais uma capa aí do Rafael Brum, né? A gente viu aqui no comecinho. A capa é do Rafael Brum. Para Mary Neyland. Olha só! 365 reflexões, galera. Olha esse índice aqui. Esse sumário. E o prefácio, claro, do C.S. Lewis aqui, né? Olha só! E que prefácio, hein? Uau! Aí, assinado pelo C.S. Lewis. George MacDonald. Vamos ver aqui. Dá uma folheada. Para vocês verem as reflexões. As divisões. A diagramação. Perfeitas. Muito bom mesmo. E é isso aí. George MacDonald por C.S. Lewis aqui. A separação dessas reflexões. Uma antologia. Agora vamos. É esse lindo aqui. O Fantasties, né? Muito lindo mesmo. Vou tentar abrir aqui. Tentar não... Ah, já consegui. Muito bonito mesmo. Olha só! Que coisa linda. Mostrar para a outra câmera aqui. Muito bonito mesmo. Vem com essa luva. Com maravilhosa. 300 gramas. Olha que coisa linda. O pai da fantasia moderna, né? Na verdade é o pai para o Tolkien, para o Lewis, né? Tantos outros. Mas para nós é o avô da fantasia, né? Vamos tirar aqui. Olha só. Olha que bonito o fundo que ficou. Muito legal. E aqui sem a luva. Deixa eu mostrar na outra câmera aqui. Ficou muito lindo mesmo. Muito lindo. E esse brilho aqui. Esses detalhes. Também vocês estão vendo aí, ó. Olha que coisa legal. Bem no Fantasties. E também nesses outros detalhes aqui. Olha a parte de trás. Um portal. Tem um homem lá. Muito lindo. Vamos folheá-lo. Olha essa guarda. Que coisa mais linda. Muito top mesmo. A capa e o projeto gráfico são do Anderson Junqueira. Um dos melhores projetos gráficos que eu já vi até agora, galera. A tradução é do José Fernando Cristófalo. Fantasties. Um conto de fadas. George MacDonald. Introdução de Cessie Lewis. Foi lançado pela Thomas Nelson. Olha só essa diagramação. Esse projeto gráfico aqui. Que coisa linda, galera. Até a parte dos números das páginas aqui. Todo temático. Muito lindo mesmo. Vamos até o primeiro capítulo aqui. Olha só que maravilhoso. Muito lindo mesmo. Esse tom. Olha essa ilustração. Que ilustração, hein? Original aqui. E com os detalhes. A parte gráfica aqui. Toda a temática. Ilustração do John Bell. Cada início de capítulo tem uma ilustração do John Bell. Resgatadas aí. Recuperadas, né? De 1894. E feita esse projeto gráfico aqui. Em volta da ilustração, né? Das ilustrações. Ficaram lindas. Vontade gigante de ler esse livro logo. Acredito que vocês estão curtindo demais aí. Não é exatamente em todos os capítulos que tem ilustração, né? Mas tem muitas ilustrações. Muita coisa legal mesmo. Galera. Impecável, né? A guarda acaba igual ao começo. E é isso. Que livro lindo. Que livro maravilhoso, galera. Esses livros ficaram impecáveis. Edições de luxo. Com capa dura. Mantendo o padrão da editora. Fantasties contém ilustrações originais de John Bell. Recuperadas de 1894. Além dessa luva, como vimos no unboxing. Cobrindo o livro. Mas olha só quem está aparecendo aqui. O Gandalf do like. Já deixa um joinha aí. Para o Gandalf não te transformar em um sapo. Ou coisa pior. Se você quiser adquirir esses livros. Na descrição está o link da loja do bolseiro. Comprando conosco. Você ajudará o canal. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. De deixar um gostei. E ativar os sininhos das notificações. Isso me ajuda muito. Eu também gostaria de fazer um convite. Torne-se membro do canal. E garanta já vários benefícios exclusivos para membros. Agora está mais barato que uma batatinha do McDonald's. Não esse Mac aqui. Visite a loja do bolseiro. Lá você encontra os livros do Tolkien e do Lewis. E também produtos exclusivos da loja do bolseiro. Como essa camiseta aqui. Compete. Dos cavaleiros de Rohan. Curta a página no Facebook. E siga o bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos parceiros. E dos amigos do bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês. A metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês. A metade do que merecem. A metade do que gostaria. A metade do que gostaria. Obrigado.